vamos lá é segunda parte aqui no vídeo do moto carreira da russa assim como também uma primeira como se fosse uma primeira parte do vídeo do modo carreira de suzuka vou fazer aqui o desafio de checkpoint mas antes vamos pedir umas melhorias aqui já tem essa aqui na aerodinâmica vou pedir mais uma no desgaste do pneu e dá pra pedir uma aqui na caixa de campo o pacotão reforçado então essa melhoria no motor ela vai ser instalada no grande prêmio do méxico então vamos lá desafio de checkpoint contra o devil botley aqui também desse vídeo aqui primeiro não vou dar spoiler do vídeo lá de sócio só posso falar que venci a rivalidade com o devil botley vamos deixar carregar aí para mim estamos de volta em mais um evento exclusivo na pista vamos ver uma rivalidade marcante muito talento no volante e algumas das máquinas mais incríveis que o automobilismo já produziu a largada acontecerá daqui a poucos momentos então vamos para a pista bom vamos lá tem aí que bater 13.53 km da pontuação do derrubo botley contato a ferrara de 76 a 312 t2 e o limite do primeiro checkpoint é de 53 segundos vamos lá então tá aqui tá alto em preparação para o ano passado o jogo do ano passado o 312 e 312 t2 o motor tá alto os anos 70 muita gente fala que acompanhou a fórmula naquela época principalmente quem teve a oportunidade de motivos efeitos de interlagos fala que de longe o motor mais bonito era da matra a matra que começou sua trajetória na fórmula 1 como uma equipe de fábrica inclusive foi lá que jack squat fez a sua estreia na fórmula 1 o que foi a primeira vitória e seu primeiro título depois a matra virou fornecedora de motor em lugar a ligue e muita gente fala principalmente quem foi a antiga interlagos que de longe o ronco de motor mais bonito que tinha no grid era da matra o ronco não era renou o ronco não era ferrari não era forte a população mínima a população é de 12km mas eu tenho que fazer mais de 13.53, que é a população do Dervo Mutlu, para quem viu o vídeo aí da Rússia, do Norte da Irã na Rússia, até o final, o Lutraima falou que a criança está falando e vem da minha rivalidade com o Dervo, vai colocar a mistura aí para logo, e que ela está recebendo muitos pedidos lá no escritório dela, aí pensa até a conversar comigo, então minha reputação está alta no padrão, principalmente com as outras épicas, e claro, em especial, as equipes de motor Mercedes, a própria Mercedes, a equipa de fábrica, a Racing Point. Então, fez muito bem para mim vencer a rivalidade com o Dervo Mutlu, isso vai ser importante, na hora de negociar, ainda não sei se eu fico na Lugas, mais uma temporada, ou se eu vou buscar novos ares, e aí vai ter essa mudança no regulamento, na segunda temporada, aí eu não vou dar spoiler para quem está vendo esse vídeo primeiro não, assiste lá, o vídeo do modo carreira na Rússia, e vocês vão entender, o que vai mudar no regulamento, na segunda temporada. Engraçado, eu sou do Lúcio Junior da Mercedes, eu estou colocando aqui um carro histórico da Ferrari, aquele carro que deveria ter sido o carro do bicampeonato do Nick Lauda, mas, aquele acidente o novo gringo não deixou, esse carro agora virou emblemático, depois da morte dele, até o jogo do ano passado, era o único carro clássico que ostentava número, agora para a McLaren e a Ferrari de 1990, ele não é mais, vou bater a pontuação mínima, para não ter que corrigir o curso, peraí, vou usar um flashback, se o dano tivesse ligado, se o dano tivesse ligado, já era para mim, quero perder nenhum tipo de campo, não quero perder nenhum tipo de campo, não vai perder nenhum tipo de campo, não quero perder nenhum tipo de campo, não quero perder nenhum tipo e, eu vou deixar o gaspando no muro, ainda passei pelo portão, Acho que dessa vez, mesmo sem o erro, não dava para pegar aquele portão não. Dessa vez não deu para bater a pontuação do derrubo Butler. Fiz 13.02, o derrubo Butler fez 13.53, dessa vez não deu para superar. Então vamos lá, Suzuka. Então é a primeira vez que eu faço um evento que o carro clássico não bato a pontuação de um rival meu. Vamos ver aí se o pacotão de melhorias que eu pedi foi instalado no carro. Um pouquinho de demora. Parabéns pelo sucesso no evento exclusivo. Ele não ajuda na tabela do campeonato, mas é muito útil para construir a sua reputação. Vamos ver aqui. No ano e breve posso ganhar 600 pontos de recurso extra na prévia do carro. Vou ter dois jogos de pneu duro, cinco de médio e seis de macio. Vou mudar e sair. E falhou. Tanto a melhoria na carga aerodinâmica traseira, quanto o desgaste do pneu. Só veio a mesma melhoria de durabilidade na caixa de câmbio. E não vamos ter chuva. Então só fica a mesma melhoria do motor. Essa acho que foi a última melhoria de durabilidade que eu pedi no carro. Então é isso pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like aí embaixo. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos e me segue aí nas redes sociais. Como sempre, está tudo aí na descrição. Muito obrigado pelo acesso e até o próximo vídeo. Tchau.